Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click, retornando aqui. Bom, pedir uma sugestão de menu de navegação para produtos feitos em mashup, tá? O que que acontece? Bom, eu não sou nenhum designer profissional, né? Como eu já disse em alguns outros vídeos, então o que que eu faço nesses casos? Quando eu preciso de um menu mais elaborado e eu não tenho ninguém de CSS pra fazer. Na verdade aqui na empresa eu tenho o meu sócio, mas bom, quando eu não quero encher o saco dele, né? O que que eu faço? Tem alguns sites que disponibilizam menus gratuitos, tá? Por exemplo, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo esse site aqui, que é o Free Front, né? Free Front End CSS Menu, ele deixa aqui várias, várias alternativas de menu, tá? Gratuitos pra download, pra você fazer download e colocar no seu projeto aí pra elaborar, tá bom? Bom, dentro desse monte de menu aqui que ele tem no site dele, ó, que dá pra você escolher aqui, deixa eu ver um aqui, ó. Esse aqui é legalzinho, você clica no mais e ele vai abrir uma bolinha aqui com opções. Vamos ver se vai mostrar. Já mostrou a animação, tá vendo? Esse aqui é um legalzinho. Bom, tem vários menus aqui. Aí você clica aqui em Demo e Código, né? Aí você faz o download do código, tá? Eu fiz o download de um código de menu desse site aqui. E eu vou estar disponibilizando também pra download, tá? Só pra vocês verem um exemplo de como vai ficar aqui no Meshup. Bora pra produção. Então, a gente entra aqui na parte de desenvolvimento do Clique, né? O Dev Hub. E a gente vai ver em Meshups e cria um simples, tá? Vamos criar aqui Menu Navegação. Menu Navegação. Sem acento e sem caractere especial, porque isso aí impacta bastante, tá? No desenvolvimento do código. Vamos lá. Meshup, básico, template, criar e editar. Legal. Aqui a gente já tem o nosso menu de navegação. Eita, ele já tinha uma pasta aqui. Vou estar criando outra, então, porque essa aqui eu acho que foi a que eu criei antes. Ele replicou os arquivos. Vou estar criando outra aqui. Vou estar criando um menu de navegação 2. Então, criar Meshup, menu, navegação, underline 2. Básico template, criar. Ele vai criar aqui o menu, o arquivo Clique, o QXT para reconhecer a extensão do Clique. É uma extensão tipo Meshup. Todas as extensões do Clique ficam na mesma pasta. No caso aqui é essa Meshup. Você pode fazer template, pode fazer gráfico e etc. Bom, aqui é o HTML, certo? Aqui o JavaScript do Clique. E aqui o CSS dessa extensão. Nesse menu Free Frontend, eu peguei um menu que ele só usa CSS e HTML. Ele não usa o JavaScript. Então, não tem a necessidade do JavaScript aqui, que o Clique criou automaticamente. Posso deletar. Não vou estar usando isso aqui para nada. E a parte do CSS e do HTML, o que eu vou fazer? Bom, eu fiz o download aqui. O download desse futuristic 3D Hover Effect, que é o do site Free Frontend. Ele me trouxe dois arquivos. O Index e o Style CSS. Eu abri eles aqui no bloco de notas. No Notepad++ aqui. E eu tenho eles aqui. O Style CSS e o Index. Tá bom? O que eu vou fazer? O menu já está pronto. Já está pronto. Eu só preciso adaptar aqui para os nomes dos meus produtos ou das minhas páginas. E jogar lá no Clique. Ou então jogar do jeito que ele está aqui. E depois adaptar lá dentro do Clique mesmo. Então, vou jogar aqui. Esse aqui é o meu arquivo HTML. Tá vendo? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou vir no meu Clique Meshup Editor. Estou no arquivo HTML. Vou dar um Ctrl V. E o meu CSS também. Vou pegar aqui o meu Style CSS. Que é o arquivo que eu baixei. Vou dar um Ctrl C. Vim aqui. E dar um Ctrl V. O que eu tenho que fazer de adaptação aqui? É a chamada do CSS. Aqui está vendo que ele dá um Style Sheet e Style CSS. Eu tenho que colocar o nome do meu CSS aqui. Menu, underline, navegação, underline, 2.css. Menu, underline, navegação, underline, 2.css. Salvar. Vamos dar um preview aqui. Preview. O menu já está legal. Já está do jeito que está naquele site. Eu vim aqui em Iniciar. E tenho os meus botõezinhos aqui que eu posso modificar as figuras depois. Depois vocês peguem o link das figuras e coloquem os produtos que vocês têm na empresa. Pode ser desse jeito. E adaptar aqui o menu da forma que você prefere. Bom, então eu vou passar apenas um link aqui. Esse hosting aqui eu quero que vá para um dos meus painéis. Que é o meu painel de exemplo que eu sempre uso aqui no YouTube. Vou estar colocando o link dele para o hosting me levar até esse painel. Então, vou entrar aqui no Hub. Vou pegar o link do meu painel de exemplos. Pode ser esses exemplos novos aqui. Exemplos novos QVF. Esse aqui é o link dele. Vou estar dando um CTRL C. Ele levou para o overview, né? Vou pegar até o QVF aqui. Vou estar vindo no meu MeshUp Editor. Vou estar pegando aqui o link do primeiro. Que é esse aqui. HF está apontando para a Yoshida Click. Vou estar colocando para o meu painel. Opa! Meu mouse seletor aqui está meio esquisito. Deixa eu selecionar aqui o texto pelo teclado. Então, CTRL V. Salvar. E agora eu vou vir aqui e abrir o menu novamente. Vou dar um F5 para atualizar. Aqui em iniciar. Vou clicar aqui em Host. Ó! Ele abriu o meu QVF, né? O meu painel. Beleza! E aqui eu já tenho as minhas pastas. Se eu quisesse levar direto para as minhas pastas, para algumas das minhas pastas, né? É só vir aqui e clicar no link inteiro, né? Que tem aqui a pasta, a sheet, tal, o endereço. E colar lá no DevHub e ir editando por aqui, tá bom? O menu. Bom, a dica de hoje foi essa, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí a partir do menu criativo. Como eu disse, quando eu preciso de ajuda em CSS Style e tenho que fazer sozinho, eu geralmente procuro buscar essas soluções fris que já estão prontas. São bonitas e são rápidas de serem feitas, tá? E são bem úteis. Então, isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante você a ser mais produtivo, a pegar as ideias aí e adaptar a seu favor. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Desejo muito sucesso a todos. Feliz 2020. E vambora.